Samuel, que é uma skê, você está vivendo a refeita com o Mauí, eu estouvém às pessoas, eu estouvendo às pessoas, eu estouvendo às pessoas, eu estouvendo às pessoas, eu estouvendo à casa, eu estouvendo às pessoas e ao seu governo, para tudo o que eu estouvendo, a gente não se estávendo à casa. Eu estouvendo às pessoas que estão fazendo, eu estouvendo às pessoas, é porque, Então eu te gosto de vergonhalar, e eu te amo no meu meu nosso coração, que eu te amo no meu em grandeca. O meu Deus te amo! Eu me sinto que o povo está amada, quando eu morri no meu senhor. Agora eu te amo que é o povo no meu dia, que é as próprias pessoas que eu morri no meu dia, O que é isso? Muito obrigado. A CIDADE NOVA 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 Eu quero que vocês conheçam o contexto histórico de esta história. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. This is the historical context of the Kingdom of God. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam o que vocês conheçam. Eu quero que vocês conheçam. E o que o povo Eles não apprendream, não é? Eu queria saber, não é? Eu quero saber, não é? Eu quero saber, mas eu quero saber o que vai ser. É? Eu quero saber o que é a sinal de nós. O que você faz, mas eu falo, minha filha e a minha filha. Já foi, eu quero saber como eu No dia mais. Enfim, isa que é um joelho? Eles me disseram que assim, foi assim. Não sei se joelho. Mas não é goinga para que a vida não se acabeça quando se acabeça. Aí estes que a vida não se acabeça. Eles tiverem que elas se acabeçam. Agora é que nós achamos musulhos Estados Unidos quejamos e vamos e não sou smelho para a vida. Naímoa, oi é a honi, coi oi é a caau. Pega unha, tamai troa, otofogésiasi, kai mawe siasih mo maalohi, kai tam fanobogil fanggísiasi, tamo tegiti afuírimai, tegiti afuírimai, tegiti. E koi tautaha kune malanga agi, ai pulei nga oi otoa. Koi tautaha iaguhanga ai otoa angi e maalohi, koi ngai koi tui, mo maalohi, ojane koi mawofai nga oi. Teo ia tingui moutou, permaai ai fai fai mou e costa perdi. Perguntou a ao, a amantanata, kia kakai? Ou a ai doi emagunia? Koi tautaha iaguhanga ai oitabu. O koi tautaha iaguhanga ai, ai afuírimai. tai kaumonatoi raho ehwa tautaha iaguna. E nem está! É fuga um brilho, e está ligado, vamos fumar volar! Quem não tem o que está o que está o que está olhando? Quem não tem o que está ali? Pode estar louco, e se ele não tem o que está de cair ainda. Vamos lá, vamos lá. É o que está acontecendo. Cando aqui está lá, se eu me descoberto, onde está o seu filho, onde está a ir do meu caso, onde está o meu pai, onde está você. O que está acontecendo? Mãe aposta um bom atratão! E aí, não, 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 não. O que é a efetividade que você trabalha para o reino de Deus. Quanto mais efetivo é isso? O reino de Deus e o reino de Deus. nos anos atrás do nosso pai, os meus irmãos estão em um coração, creando o que o Senhor tem cem indebido. O filho que nos queriam, a sua mãe, não é que a mãe espera. O que nós vamos fazer? É que é o que existe, mas vai continuar. Olha isso aí. Olha isso aí por trás. Ele não vê isso. Então, OK! Qualquer! A pergunta é, minha minha vida, que eu vi que eu deixei von lá. Quebra-me não te esqueça de não se esquecer, não me esqueça. Mas ela é morna. Gente, eu não sei agora. Mas eles queijam comigo. Eu não sei se, meu? Eu não sei se esquecer. Mas eles que estão as moranto, E aí, eu falo que eu falo que eu falo que levando as mãos e eu falo que eu falo que vai passar com a ele. Eu falo que a gente tem que ficar em casa e eu falo que ele ainda foi com a mão do meu nome. Eu falo que a gente não se torne. Eu falo que o meu nome era, eu não falo que era. Eu falo que eu falo que era muito feliz. Eu falo que ela não se torne. O que eu sou de publicar nessa época? Eu sei que eu tenho que dizer que... Eu não sei te dizer que eu não sou de um ser de um ser de um ser doce. Eu sei que o meu mesmo é assim, mas eu sei que eu já ia dizer, e o eu estou a fazer como se alguém estivesse em mim? Eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu suno o meu fado, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou a vida, eu sou matemino do O que é isso? Amém! Eu vou perguntar para ela que eu vou dar o nome dela. Eu vou te dar o que você vai me dar o que é. Eu vou te dar o que vai. E eu vou te dar o que você vai me converter. Como é que o amor é que você está? Como é que o amor é que você está? Em nomear você! Como é que você está? Como é que você está? Tampou! Tampou aqui, como é que você está? Quem está o homem? Tampou! 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 Música Muito bom. O que é que eu queria falar? Kargura! A gente falou que ele estava em averiguação de um caso, porque ele estava estелando a ideia do que ele está atrás, porque ele estava nasceu aos outros, que ele estava em casa. Ele estava no site do que ele estava a fazer porque ele estava aqui ao marido de casa. Ele diz que, vamos lá! E eu falo que o outro me disse que ele estava trabalhando. Ele disse que ele estava aprendendo a mim, ou que ele estava aprendendo. E ele disse que ele estava aprendendo as suas pessoas. Não tinha medo. Ele disse que ele estava aprendendo. E ele disse que ele estava me tupendo. Então, eu estou fazendo isso. Tôro, fitu, fitu, coi mita rau nau. Purea ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Koe ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Purea ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Purea ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Koe ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Koe ngawelangi tatau mā eiki, ngau e vai nene whai. Kагоngasikarике tatau mā eiki satau mā eiki, ngau eilo mā eiki. Ilo mhe quisĄo-woru mā eiki, ngau eiki? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Não tem a heart, just, yeah, you take the last one, after the last one, and you deliver a little speech here, just say thank you, let's go have our dinner, that's all. Let's go have a bottle. Let's go have a bottle, let's go have a bottle. 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 Amém. 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 não sei, mas não sei. Se inscreva no canal. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. I guess I'm going to say that I'm not sure what that would be. A man, a man who took a show, O que é? Não é? Não é? Porque seja na vare. Seja na vare, o que é o que é fúrbaca lágrimas, o que é feio é nul, que é o que é fúrbaca. Fáco é fúrbaca, o que é fúrbaca, o que é fúrbaca, futeu e onogeau, maa o luma. Mas para que não, vai tomar tudo isso que é fúrbaca. Amém. Eles estão se ensinando. Estão oferecem a todos os fãs. Eles são pensados. Eles estão divididos. Eles estão sendo feitas. Eles estão sendo feitas. Isso éhodiante. Eles de pegar mais uns fãs. Não é tão importante. Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Se você quiser, se você quiser, se quiser, se quiser. Amém. 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 e que a gente tem que atender a sua vida. A gente tem que se senta. A gente tem que se senta, a gente tem que se senta. A gente tem que se senta. Acesse o nosso site www.signal.com.br E o que nós podemos dizer? Não, 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 não. não vou reivindicar depois do Darry Bochê da Paca da Sacréia da Conferdi porque a série de contamina Cofo cuide Cofo da 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 Cofo amor em vez aria oupe a barro in aquafo o o laro online ativista but it's a TV by funder do time vai tomar um proclame a fire die ar Vamos lá. e como eu não vou falar de vocês uma palavra de vida por lá for toga se não eu vou embora o que eu vou vai aqui para a manhã eu vou de poder para ver o que você o 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 Eu não perdoe isso, mas eu não perdoe isso A história de Sias e o Tóngá com o Focatú e Sias e o Tepúquen. O pai não fica assim como é Molaiar. Como é Matés e a Sias e a Teijó. Eu estou dizendo, Mr. Pes, que como vai que muda com o Aisea Bowsia? O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? de onde é que não consegue, troublesome, fotografia, tranquila Bê, Por favor, você acreditou o banheiro a fazer 7 diasuro, e o Rutáнов São 18uros. Isso é do que vos dias cantavam goCauPau. Recebemos roll grito na casa do buraco. Calomivo, não fugirão拉 osルês e a verdade hurtigão. Você acreditou delas? O pray tem 100 reais? Mas é painful ила Permiss skills e pela luta えて aos outros. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é? E? O que é? 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 O que é?